Com esse tempo seco não é mais novidade falarmos de foco de incêndio. Mas nós estamos em um lugar, aqui em Goiânia, na Chacra Retiro, onde algo estranho está acontecendo. Nós estamos em meio a uma vegetação completamente queimada. Pasmem, esse incêndio não foi provocado nem por uma queimada controlada que se descontrolou, muito menos por uma ponta de cigarro. Aqui o fogo brota, de onde menos se espera. O solo está virando cinza e o fogo consome árvores, a vegetação e deixa uma família em pânico. Nesse vídeo dá para ver o exato momento em que uma bananeira pega fogo. A dona divina é a dona aqui e ela já não sabe mais a quem recorrer. Já entrou em contato com a polícia militar que veio aqui e não encontrou nenhum foco. A polícia civil também já esteve aqui e pasmem, a bota do delegado começou a derreter. Mas o que pode estar causando isso? Seria uma coisa paranormal, sobrenatural? Alguém tentando assustar a família da dona divina, querendo que ela mude-se daqui? O que será que está acontecendo? Bem, isso é o que nós vamos descobrir. A dona da casa é a divina. Ela disse que há cinco anos ela percebe esse fenômeno acontecendo. Só que nessa época de calor a situação fica complicada. Dona divina, conta para a gente. A senhora está lá em casa fazendo seu almoço, de repente o que é que acontece? Eu olho aqui para baixo, está pegando fogo. A primeira vez que aconteceu isso, a senhora pensou que era o quê? Olha, a gente até, isso foi na época da minha mãe, né? A minha mãe chegava e me chamava e eu ficava, mãe, mas será que alguém colocou fogo aqui? Ela falava, não, minha filha está borotando fogo da terra. A gente ficava assim, sem saber o que que era. E foram acontecendo várias vezes. Como sábado, eu estava lavando roupa, quando eu olhei aqui para baixo, estava brotando fogo da terra e pegando a bananeira e aconteceu esse incêndio aqui. Há cinco anos acontece isso? Há cinco anos que acontece isso. A polícia já descartou, não é criminoso? Não é criminoso. Não tem foco de nada? Não encontrou uma vela? Não, nada. Não encontrou alguma tocha jogada por alguma pessoa? Não. Nada disso? Nada disso. Mas não seria melhor procurar, sei lá, uma equipe de um caça-fantasma para ver o que é que está acontecendo? Às vezes até a gente pensa isso. Não, isso é isso. À noite, de madrugada, pega fogo. Vixe! Meu irmão já acordou, Jaqueline, ele falou que não aguenta mais, ele pega o balde e vem jogar aqui, pegando fogo. Do nada. Do nada, até a gente pensa isso, né? Que pode ser um fantasminho. Fantasma. Já faz. Olha só, olha essa árvore. É inacreditável. Que árvore era essa, dona Divina? Isso aí era um coqueiro. Ele estava verdinho. Tinha muita samambaia aí. Que dia que ele pegou fogo? Sábado. Recente. Sábado. Foi um dia muito quente. Foi muito quente. A temperatura apontou aí 40,7, um recorde nos últimos 83 anos na capital. Isso. E foi um dia que pegou fogo aqui na sua casa. Foi um dia que pegou fogo e aquele pé de caju ali também, ele estava verdinho, ó. Aí, queimou tudo. Não seria alguém que faz isso? Não. Para provocar a senhora? Não, de forma alguma. Não. Inclusive, a senhora tem um irmão especial. Isso. Inclusive, ele já teve queimadura de terceiro grau. Teve queimadura de terceiro grau. Ele brincando aí, né? Que ele brinca muito com os carrinhos dele. E aí, ele veio aqui. Do nada, ele afundou. Igual eu. Olha meu pé. Isso. Afundei o pé. E é quente. Uns 20 centímetros. E ele caiu. Ele não dava conta de sair. O rapaz, um amigo nosso, veio e tirou ele. Seu Hélio é um dos irmãos da Dona Edivina. Ele mora perto daqui. Mas, de volta de meio, o telefone do senhor toca falando. Corre. Que está pegando fogo. De tudo. De tudo. E o que o senhor acha que pode ser? Bom, eu... A gente fica sem saber o que está acontecendo. A gente quer uma resposta sobre o que está acontecendo aqui. E outra informação que a gente tem é que o corpo de bombeiros já esteve aqui. Inclusive, atestou 300 graus aqui, nesse solo. Nesse solo aqui. Então, a gente acredita que é uma coisa que a gente desconhece, né? A Gabriela, ela é neta da Dona Edivina. Ela é uma adolescente. E vir aqui no fundo da casa da avó é uma aventura. Sim, é uma aventura. Assustadora. Demais. O que você pensa que pode ser, Gabriela? Gente, eu acho que pode ser o acúmulo do carvão, igual a minha avó tinha falado, né? Porque, do nada, brota fogo. A gente tem até medo de vir aqui no fundo e se queimar, porque é muito quente. Tem quanto tempo que aconteceu o último incêndio aqui? Foi sábado. Sábado. Isso. E olha só, enquanto você está falando aí, olha aqui. Olha isso. O fogo começou a pegar ali, ó. Cuidado que afunda. O fogo começou a pegar ali, naquela pontinha de carvão. Olha isso, isso é assustador, gente. Enquanto isso, a gente não vê chama, a gente só vê a fumaça. E a destruição é grande. As árvores do quintal estão praticamente todas mortas, todas queimadas. O solo sofre o tempo todo. Antônio Cruz, gerente de monitoramento ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente, foi só chamar e chegou. Porque o povo aqui está clamando por uma resposta. Em tempos passados, 35, 40 anos atrás, essa área era um brejo, era uma vereda, então era uma área úmida. Então, com a ocupação humana, a ocupação desordenada, a supressão da vegetação nativa, houve um rebaixamento do lençol freático, o que ocasionou na perda da qualidade do solo e na perda da característica do solo. Então, você falou a palavra pântano, então preste atenção. Aí pode ser que more o mistério, já que alguns casos relatados semelhantes a esse também acontece no pantanal brasileiro, né? Porque tem o pântano, aí vem a seca, e aí dá o quê? Dá uma combustão, é um excesso de carbono, o que acontece? Isso, é o excesso de matéria orgânica. Então, a gente tem uma carga elevada de matéria orgânica concentrada justamente nesse ponto, que é o ponto de menor declividade. Então, aqui é o ponto onde, quando eu digo menor declividade, é o ponto mais baixo da área da região dos lotes. Então, essa matéria orgânica, com o processo de seca, ela é favorável, favorecida à questão da queimada aqui. A senhora viu aí, né? Fantasma não é. Uhum, vi. Menos mal. Menos mal. Mas o risco ainda é verdadeiro, tá aí? É. E agora, o que você não acha de depender da chuva? Ai, meu Deus, torce para que chove o mais rápido possível. Anota todos aqueles motivos que você aí de casa tem para chover. Coloca mais o motivo dela, né? Coloca aí que a casa da dona Divina está tendo fogo, incêndio, combustão sozinha. Sozinha. E a senhora precisa de chuva. Chuva, muita chuva. Porque a gente preocupa muito com meu irmãozinho, que ele é especial e ele gosta de brincar aqui.